Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal H.O. de Deus News. Por aqui mais uma vez trazendo as últimas notícias dos famosos hoje. Infelizmente chega até nossa redação um notícia muito triste, nossa querida cantora Marília Mendoza que morreu em um trágico acidente aéreo em Minas Geras, sua morte fará ano amanhã dia 5, e a polícia acaba de divulgar informações bombásticas e inéditas que vão te chocar, muito triste. Mas antes de continuar se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E a polícia civil faz revelações inéditas sobre as investigações em coletiva e bombásticas e, fora do padrão, veja os detalhes. Na véspera do dia em que a morte de Marília Mendonça completa um ano, a polícia civil de Minas Gerais deu detalhes nesta sexta-feira, 4, sobre as investigações do acidente. As autoridades seguem apurando as causas da queda da aeronave. Segundo eles, houve uma série de falhas do piloto, que saiu da chamada zona de proteção e não seguiu padrões de pouso. De acordo com os laudos levantados até o momento, o procedimento não seguiu esperado. Eles lembraram que o aeroporto de Caratinga, onde a aeronave pousaria, não opera por instrumentos. Ou seja, o piloto é quem faz o contato visual com a pista. Embora fosse um reconhecido e experiente, ele não fez a aproximação da forma correta. Há relatos de que uma testemunha tenha visto uma manobra típica antes da colisão com a fiação elétrica. Piloto não fez contato com demais pilotos questionando sobre procedimentos de pouso no local. É obrigatório? Não. Mas é comum. Piloto era experiente, mas nunca tinha pousado em Caratinga, disse o delegado Ivan Salles, que foi designado para acomodar as investigações da polícia civil. A polícia também aguarda os laudos que serão emitidos pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Assim que eles forem enviados, a investigação poderá ser concluída. A emoção de Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, surpreendeu a jornalista Maria Beltrão ao presenteá-la com um item que pertencia à Eterna Rainha da Sofrência. A surpresa aconteceu durante as gravações de uma entrevista para o Ed Casa, que irá ao ar no próximo sábado, 5. Ao fim da conversa, a comunicadora ganhou um colar de miçangas da empresária. Neste sábado, 5 de novembro, faz um ano da morte da Marília Mendonça. A cantora, que morreu aos 26 anos, num trágico acidente aéreo em Minas Gerais, deixou sua marca no sertanejo, sendo chamada ainda hoje como Rainha da Sofrência. Dona Ruth, que fazendo aniversário hoje dia 4 de novembro, diz ainda que a dor da ausência da filha dói muito e que parece que nunca vai passar. Ela mantém o quarto de Marília Mendonça intacto desde o dia de sua morte. Muito triste, pessoal. O legado da artista é enorme. Em homenagem, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, fez um levantamento sobre a obra de Marília Mendonça, que tem 335 obras musicais e 444 gravações cadastradas no banco de dados da entidade. Como determina a Lei de Direitos Autorais, 9.610 a 98, os herdeiros de Marília Mendonça, ela teve um único filho, Léo, que vai fazer 3 anos em 19 de dezembro, o menino é fruto do relacionamento dela com Murilo Uffi, continuarão a receber os rendimentos relacionados a suas músicas até 70 anos após sua morte, em 2091, ou do último autor, em caso de parcerias. Nos últimos 10 anos, de acordo com o ECAD, a música mais tocada da Rainha da Sofrência foi Tá Até Você Voltar. Em segundo lugar, Calma. Em terceiro, Infiel. O ECAD também levantou as canções de sua autoria mais regravadas, e três composições dividem o primeiro lugar, com 19 gravações diferentes cada, Calma, O Que Falta em Você Sou Eu, e Infiel. Veja abaixo mais detalhes das listas. Ainda segundo a entidade, a artista recebeu mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de rádio, shows, streaming de música e casa de festa e diversão. O ECAD também levantou as canções de sua autoria mais regravadas, e três composições dividem o primeiro lugar, com 19 gravações diferentes cada, Calma, O Que Falta em Você Sou Eu, e Infiel. Veja abaixo mais detalhes das listas. Ainda segundo a entidade, a artista recebeu mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de rádio, shows, streaming de música e casa de festa e diversão.